Música Música Ei cara, cadê Rob? Cadê Rob? Meu amigo Otacito Mizeza Menezes É equipe aí É equipe boa Eu tô em grande Você é meu, cara Ei meu rei, chove Para com isso Para com isso, cara Emiliano Você é meu, tá trocado aí Bora, cara É nóis de novo É nóis de novo, cara É nóis de novo 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 É certo como é nóis de novo É certo como é nóis de novo É certo como é nóis de novo Bora, família Farias, bora, 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 bora cara, bora com eles Ziquinho já tá com mais nóis, bora, choco Bora lá, tá aí, bora, estamos vendo nóis Esse é o gol, prefeito Bora, Carlinhos Tomás